Eu vou interromper aqui a minha fala no programa Voz Missionária porque eu tenho a honra de receber a ligação do pastor Gesiel Gomes diretamente dos Estados Unidos da América. Esse líder espiritual que tem inspirado milhares de jovens, de pastores, de pregadores pelo Brasil e o exterior. Pastor Gesiel Gomes, eu imagino o motivo da sua ligação é para saber da saúde do nosso pastor Zilmar. Mas aproveitando, hoje é o dia do pastor, eu estou ao vivo através do sistema Gideões de Comunicação, pelas nossas emissoras, pela internet, Facebook, YouTube, site dos Gideões. Tem uma rede de comunicação agora representando aqui mais de mil famílias de missionários. Que honra receber a sua ligação. Parabéns pelo seu ministério, pelo seu chamado e obrigado por inspirar tantos a pregarem a palavra de Deus. Pastor Wesley, estou agradecido por suas amáveis palavras e estou aproveitando este momento. Claro que o irmão acertou em cheio, eu estou ligando para receber notícias do pastor Zilmar, mas eu quero aproveitar este momento para dirigir-me a todos os pastores, eu incluo os missionários, por este seu dia, por esta comemoração a nível universal. Ser pastor é um dom de Deus, ser pastor é uma oportunidade de Deus, ser pastor é um privilégio de Deus, ser pastor é um desafio de Deus. Eu quero louvar ao Senhor por todas as pessoas que estão atendendo este chamado, atendendo este privilégio, atendendo esta oportunidade e atendendo este desafio. Aí o irmão, particularmente, parabéns pelo dia do pastor, ao pastor Zilmar, parabéns pelo dia do pastor. E onde quer que haja um pastor me ouvindo agora? Seja a mão do Senhor sobre sua vida, seja a provisão de Deus sobre sua casa e seja o sucesso de Deus sobre o seu ministério. Pastor Gisiel Gomes, o Senhor foi o primeiro pregador da história dos Gideões Missionários da Última Hora. Em 1983, o Senhor foi o primeiro e o único pregador do primeiro congresso. Qual o sentimento que o Senhor tem pelos Gideões Missionários da Última Hora, não abusando da bondade e da sua ligação? Eu estou agradecido a Deus por esta oportunidade. Há coisas que acontecem que estão fora do nosso programa. Eu me lembro, pastor Wesley, daquela noite do primeiro congresso dos Gideões. Tudo pequeno, tudo, em termos humanos, insignificante, parecia alguma coisa destinada apenas a uns poucos anos de vida. O Senhor me deu uma palavra naquela noite sobre o futuro dos Gideões. Pastor Cisino, a ela se referiu muitas vezes. E hoje, passados tantos anos, eu agradeço a Deus, porque Deus tem sido fiel, Deus tem provido o necessário, Deus tem ampliado, Deus tem expandido, e eu mantenho hoje a mesma fé e confiança que sempre eu tive. Que Deus há de sustentar os Gideões, há de fazê-los sempre crescer. Esta é uma obra do Senhor, e está fazendo a obra do Senhor, neste tempo do Senhor. Eu estou contente pelo que está acontecendo, e essa situação anormal, atípica que nós estamos vivendo, vai passar, e nós voltaremos a ver grandes congressos de Gideões, grande manifestação do Espírito de Deus, e multiplicada a solidariedade do povo brasileiro, para com esta agência missionária, excepcionalmente maravilhosa, que é a obra dos Gideões. Portanto, continuo solidário Gideões. Gideões, nascido para vencer. Aleluia. Pastor Gisele, muito obrigado pela consideração, ao nosso presidente, pastor Zilmar Miguel, já tem melhoras, graças a Deus, já recupera bem, e nós agradecemos o Senhor, por ter mobilizado a igreja, aí na América, para estar orando pelo pastor Zilmar, em nome dele, em nome da família, muito obrigado. E obrigado por continuar amando, e defendendo os Gideões missionários da última hora, e como falei, inspirando a tantos jovens, a tantos pregadores, pelo Brasil, e o mundo. E eu não poderia deixar de pedir, e peço a consideração, a paciência, não abusando a bondade, repito, o Senhor poderia ministrar uma oração, nós temos milhares de irmãos, nos acompanhando, pelo Brasil, pelas emissoras, e pelo sistema da internet. Aqui na live, muitos pedidos de oração, clamores, como o Senhor falou, diante de tudo que estamos vivendo, e cada um com o seu problema, na sua família. Peço ao Senhor que ore, pelo pastor Zilmar, pelos Gideões, pelos contribuintes, pelo Brasil, por milhares de mortos, já devido ao coronavírus, já passam de 40 mil mortos, aqui no Brasil, o que é lamentável, não são só números, são vidas, são almas, alguns partiram em Cristo, certamente milhares não, e a gente tem a lamentar. Nós estaremos orando, juntamente com o Senhor. Nosso Deus e Pai, que estás nos céus, Deus grande, Deus justo, Deus santo, Deus poderoso, Deus de maravilhas, estou me dirigindo a Ti, mais uma vez, neste dia, Senhor, agora de uma maneira, muito especial, em primeiro lugar, para te agradecer, pela obra de Gideões, nasceu no teu coração, e tu estás mantendo, tu estás tornando, a cada vez mais sólida, Senhor, uma obra que o inimigo, não poderá destruir, uma obra que os inimigos, não poderão, tudo que podem fazer, é combater, não ter ciúmes, mas não poderão destruir, porque é Tua obra, Senhor, tem o selo da Tua mão, tem o selo da Tua soberania, tem o selo da Tua proteção, e tem o selo da Tua provisão, quero te dar graça, Senhor, para as milhares de pessoas, que estão ao alcance da minha voz, agora, onde quer que haja o enfermo, no nome poderoso do Senhor Jesus, libera a saúde, Senhor, libera a vida, vai penetrando nos lares, vai entrando nas vidas, Senhor, vai salvando, vai curando, vai restaurando, vai reconciliando, vai reabilitando as vidas, ó Senhor, e aqueles, que porventura, perderam familiares, durante esta pandemia, seja o Espírito Santo, o Seu Consolador, e aqueles, que não estão atingindo, Senhor, que pedem de que sejam, para que te glorifiquem, para que continuem, Senhor, te amando e fazendo a Tua obra, dou-te graças, pelas boas notícias, da melhoria do Teu servo, pastor Zilmar, tu conduziste, para este momento especial, dos gedeões, ajuda o Teu servo, apressa a saída, Senhor, dele, do hospital, abençoa a sua esposa também, e conserva a Tua mão, estendida sobre os gedeões, missionários, a última hora, Senhor da glória, minha esposa está aqui comigo, agora, nós juntos, estamos clamando, estamos intercedendo, estamos rogando, Senhor, por um avivamento missionário, no Brasil, ainda maior, ainda mais gigantesco, ainda mais maiúsculo, Senhor, porque os dias da volta do Senhor, se aproximam, ó, grande Deus, serve-te neste momento, para trocar vidas, serve-te neste momento, para ensinar corações, chama-la, uma casa, estende a mão poderosa, estende o braço, poderoso, glória, ensinei pela Tua obra, ensinei da Tua compuixão, ó, ó, aleluia, aleluia, Deus, eu creio que Tu estás, fazendo um grande movimento, agora, do Brasil, e fora dele, perto e longe, eu estou na América, o Teu servo Wesley, está no Brasil, e outros, estão em outros países, ó, alcança-os agora, que sinta-os agora, que sinta-os agora, que este momento, Senhor, com o toque poderoso, do Teu Espírito, meu Deus, aque-se o momento, com a unção grandiosa, do Teu Espírito, Senhor, aproveita agora, para batizar, com o Espírito Santo, Senhor, aproveita agora, Senhor, tirando o leito dos enfermos, ranhendo ao Teu povo, que toque graças, porque Tu és o Deus, que ouve as orações, aleluia, o pastor Wesley, que fielmente, tem servido nesta obra, guardam também, como a menina dos Teus olhos, que a continuação deste dia, seja de bênçãos, e de vitória, para todos nós, em nome do Senhor Jesus, aleluia, 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 ó glória, pastor Gesiel Gomes, a presença de Deus é real, aqui no estúdio, aleluia, e casando também, a esposa aqui, está cheia do ódio, aleluia, e em muitos lugares também, com certeza, o Senhor me perdoa, me lembre o nome da sua esposa, é, pastora Maura, Maura, pastora Maura, transmita o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa consideração, a esta serva de Deus, sua fiel companheira, pastora Maura, Deus lhe abençoe, com vida e saúde, pastor Gesiel, Deus lhe abençoe, com vida e saúde, o Senhor nos inspira, o Senhor é um exemplo, e sempre será uma honra, recebê-lo aqui, nos nossos congressos, dos Gideões, e se não for possível, realizar o congresso, presencialmente, é, nós, estaremos entrando em contato, com o Senhor, para uma transmissão, ao vivo, uma live especial, é, de uma semana missionária, de um congresso, missionário, online, amém? está tudo sob o controle do Senhor, amém, querido, muito obrigado, eu que agradeço, foi um momento muito especial, Deus lhe abençoe ricamente, e especificamente, agora, eu quero, desejar, a peça de Deus, sobre sua família, sobre sua família, amém, quando, quando aquele, seu sobrinho, aquiete o seu coração, e se tranquilize, porque a mão, do Senhor, está, estendida, aleluia, amém, obrigado, pastor Gisiel, glória a Deus, Deus abençoe, Deus seja louvado, amém, amém, que honra, que privilégio, receber o pastor Gisiel Gomes, como falei, o primeiro pregador, dos ideões missionários, da última hora, nós temos registros, não é, e, temos em, alta consideração, não é, a vida do pastor Gisiel, ele está retornando, vamos ver, sim pastor, eu vim, para sobre informar, que o Senhor, está trabalhando agora, na vida de um obreiro, que está no Amazonas, é um problema, do seu intestino, lá no Amazonas, a condição está estendida agora, o grande cirurgião, está trabalhando, haha, aleluia, aleluia, o piso, seja o nome maravilhoso do Senhor, fica este registro, para glória e honra, do Senhor, caso este amado, não tenha condição, de contatar com o amado, pastor, eu faço, e de qualquer maneira, o Senhor, já fez a obra, amém, até o próximo contato, em nome de Jesus, obrigado pastor Gisiel, Deus continue lhe usando, amém, amém, glória a Deus, está aí, está aí, o servo de Deus, pastor Gisiel Gomes, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, o servo de Deus, e fverbia a Deus, o servo de Deus, que está aí,